Ao fim de 5 anos, a Apple mexeu no MacBook Pro, novos modelos com novos processadores e acabou o pesadelo dos adaptadores. O novo MacBook Pro possui duas versões, 14 e 16 polegadas de ecrã. A Apple decidiu acolher as muitas exigências dos clientes e fez alterações à muito exigidas. Acabou com a Touch Bar, recuperou a ficha MagSafe e colocou várias fichas nos equipamentos. Mas vamos por partes. O novo chassi do MacBook permite que o ecrã se estenda, criando uma moldura mínima. De tal forma que no topo é criado um entalhe, como no iPhone, para colocar a câmera. Uma câmera que é agora de 1080p. Tem uma lente com maior amplitude de abertura para captar mais luz e um sensor de imagem maior para melhorar o desempenho em ambientes com pouca iluminação. Os monitores têm uma taxa de refrescamento automático até aos 120 Hz. Os novos MacBook vêm equipados com dois novos processadores feitos em casa, o M1 Pro e o M1 Max. São a iteração do M1, a primeira geração de processadores feitos pela própria Apple, depois de abandonar a parceria com a Intel. Segundo a Apple, os novos processadores são muito mais potentes e mais eficientes em termos energéticos. O M1 Max, por exemplo, usa até menos 100 watts de energia do que os restantes portáteis de gama alta. O M1 Pro consegue ser 70% mais rápido do que o M1 e permite ligar dois monitores externos até 6K. O M1 Max aguenta três monitores externos e mais um televisor 4K em simultâneo. Os novos M1 Pro e Max possuem uma CPU, uma unidade central de processamento de 10 núcleos, e uma GPU, a unidade de processamento gráfico, de 32 núcleos. O Max pode ser configurado com até 64 GB de RAM. Ambos os chips possuem um motor neural de 16 núcleos, que torna a aprendizagem da máquina 11 vezes mais rápida do que a versão anterior. O modelo mais poderoso pode ser configurado com armazenamento SSD até 8 TB. As novas capacidades gráficas são elogiadas pelas empresas que produzem os mais conhecidos editores de vídeo e de manipulação de imagem, bem como produtores de jogos. É como um carro de rádio. 4 vezes a performance em DaVinci Resolve, 5 vezes a performance de GPU, 8 vezes a performance de ProRes para ProRes. Em uma típica shot, por exemplo, uma batalha de batalha, você vai fazer a primeira color correcção, a segunda color correcção, a magic mask, a power windows com a tracking, e você pode aplicar tudo isso em real-time. Isso não foi possível antes. Imagine taking essa performance de qualquer lugar. Os novos M1 Max? Eles permitem manipular milhões de polígonos em cinema 4D, editar até 7 streams de vídeo ProRes 8K no Final Cut Pro, ou fazer gradação de cores em vídeos ProRes 4x4 em 8K HDR. Em termos de ligações, o novo MacBook possui de um lado um porto HDMI, um Thunderbolt e um leitor de cartões SD. Do outro lado, mantém-se a ficha Jack 3,5, que agora suporta os escutadores de alta impedância, e mais dois portos Thunderbolt. E finalmente o MagSafe está de volta a algo que era muito desejado pela segurança que constitui, porque a ligação magnética permite que o cabo salte quando se puxa inadvertidamente, o que evita que o computador saia a voar da mesa. E ainda é possível carregar o Mac através dos portos Thunderbolt. Isto é naturalmente muito conveniente para profissionais que usam o Mac de forma intensiva, e dispensa os malfadados adaptadores. O teclado recuperou o formato tradicional com as teclas de funções na primeira fila. A Touch Bar foi uma proposta inovadora, mas não agradou à maioria dos utilizadores, que preferem o velhinho sistema de teclas. Há ainda uma tecla que possui o sensor de impressão digital. Para os apreciadores do som, o MacBook vem equipado com três microfones com qualidade de estúdio, que prometem reduzir o ruído de fundo em cerca de 60%, e possui um sistema de áudio com seis altifalantes, quatro woofers e dois twitters. Quanto a preços, o mais barato custa à volta dos 2.300 euros, o mais caro, com um terabyte de armazenamento, chega quase aos 4.000. A Huawei tem um novo telefone a pensar nos jovens. Este é o Nova 9. É o argumento da Huawei para tentar cativar uma clientela mais jovem, um setor que no início deu impulso à marca nos smartphones. Só pesa 75 gramas e tem menos de 8 milímetros de espessura. O ecrã é de 6,57 polegadas, arredondado nas bordas, com uma taxa dinâmica de refrescamento dos 60 aos 120 Hz. Possui quatro câmaras. A principal é de 50 megapixels, com capacidade verde escuro. Uma das funcionalidades para cativar os jovens é o poder fazer fotografias e vídeos em locais quase sem luz, como nas discotecas e nos bares. Outra novidade é uma câmera para fazer macro até 4 centímetros, o que permite puxar pela imaginação para mostrar mundos bem minúsculos. E para que os vídeos não sejam algo banal, este telemóvel já vem com um editor que facilita e agiliza a montagem de stories para publicar nas redes sociais. A câmera de selfie grava a 4K. A bateria pode ser carregada por completo em apenas 38 minutos. Custa 549,99 euros. A marca chinesa tenta assim reanimar-se no mercado dos smartphones que quase liderou e do qual praticamente desapareceu depois de ter perdido os serviços da Google. Tem sido um desafio estes dois anos que temos passado. No entanto, a Huawei é uma empresa bastante forte e que, portanto, com isso não para com a sua inovação. E, portanto, este lançamento deixa-nos bastante entusiasmados. Porém, a marca reinventou-se e está satisfeita com o crescimento meteórico do setor dos portáteis e dos wearables. A venda de relógios subiu 91% e nos auscultadores 111%. Crescemos 250% em relação ao ano anterior nos wearables, o que nos dá bastante confiança para continuar a apostar nesta categoria. Perante isto, a Huawei decidiu apresentar também novos relógios. O Watch GT3 regressa com modelos femininos e com algo muito desejado. Permitem atender e fazer telefonemas. E é tudo por agora. Fico sintonizado para mais tecnologia e internet. Fico sintonizado para mais tecnologia e internet.